Vamos até a Expo Center Norte em São Paulo conhecer o que tem de novidade no segmento hospitalar. São produtos e equipamentos que facilitarão a vida de muitos pacientes. Estamos no maior evento da saúde das Américas, Feira Hospitalar 2017, que acontece aqui no Expo Center Norte em São Paulo. E espera receber a visita de cerca de 90 mil visitantes profissionais do setor. E nós do APTV viemos até aqui para conferir o lançamento de um dispositivo de vestir que permite captar dados do usuário para diversas finalidades. Uma tecnologia avançada, inovadora, que acontece aqui nesse evento. A feira é uma verdadeira vitrine de exposição do segmento para o mercado nacional e internacional. Reúne apresentação e lançamentos de inovações em produtos, soluções e serviços para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios. A Montreal, uma das maiores integradoras de soluções de TI do Brasil, e a ELAR, empresa do segmento de saúde especializada em monitoramento de empresarial ou individual, escolheram a HE Labs, empresa global de tecnologia, para ajudar no desenvolvimento de um sistema inovador, que permite o acompanhamento e o compartilhamento online das condições de saúde do usuário, o M-Care. Eduardo, fala para a gente qual é a expectativa da Montreal em relação ao M-Care. Bom, o M-Care é o lançamento que estamos trazendo aqui na feira hospitalar para monitoramento de pacientes. Foi desenvolvido em parceria com a HE Labs. Nós desenvolvemos toda a solução de monitoramento e a HE Labs entrou com a sua especialidade, que é o desenvolvimento de aplicações mobile. Temos certeza que a HE Labs tem um futuro muito promissor e a Montreal certamente será parceira dela em outros negócios. Aqui ao meu lado, Adriano Carpinete, que é o gerente de TI da Montreal. Me fala uma coisa, quais os dispositivos de sinais vitais estão integrados nessa solução? Na primeira etapa do projeto M-Care, nós estamos integrando com termômetro, oxímetro de pulso, aparelho de pressão e uma balança. E com monitoramento manual com glicosímetro. O nosso sistema é uma junção de três pilares. Dos sensores, dos sensores de mercado, com tecnologia Bluetooth. Automaticamente, esses sensores são conectados a um aplicativo, alimentados a um portal e tem todo um background de monitoramento. Então, a gente pode utilizar o dispositivo para pacientes crônicos, simulando os sinais vitais deles. Então, eu vou explicar o processo aqui de aferição de oximetria. A gente vai ligar o aparelho, então o paciente vai estar aferindo a oximetria e o aplicativo vai fazer a coleta automática desses dados. Coletando os dados, ele desliga o dispositivo de forma automática. Esses dados automaticamente vão para o portal. E esse nosso portal, de forma cognitiva, ele tem um gerenciamento de alertas. Esses alertas são mandados para uma central de monitoramento, ou para um médico, ou para um cuidador, ou o próprio familiar do paciente. A HE Labs é uma empresa especialista em inserir grandes marcas na era digital. É responsável por projetos com tecnologias inovadoras, que permeiam essa nova era. Possui desde o workshop para criar as organizações exponenciais, até o serviço de design e criação de produtos digitais. Nós trazemos para a realidade as iniciativas dos nossos clientes no que tange o mundo digital. E aqui é importante colocar que nós estamos falando de tecnologias como o blockchain, o deep learning, a realidade aumentada, a realidade virtual, sistemas conversacionais, gêmeo digital. É importantíssimo que as empresas, independente do segmento delas, Ana Paula, que elas considerem essas tecnologias, que são apontadas por diversos institutos, como tecnologias que vão revolucionar e transformar a proposta de valor que nós vemos hoje em mercados mais comuns. E aí é que entra a HE Labs. A gente oferece aos nossos clientes a possibilidade deles trazerem para o dia a dia da sua empresa, para atingir ao seu público-alvo, gerar valor para o seu negócio, essas tecnologias. E aí eu convido a vocês que querem saber mais sobre esses assuntos que nós comentamos aqui, a entrarem no nosso site, a se inscreverem no nosso blog para receber a nossa newsletter e ficarem por dentro do que acontece sobre tecnologia no Brasil, no mundo, e a construir junto com a gente da HE Labs a transformação digital da sua empresa. Além da exposição, palestras e fóruns sobre a saúde são oferecidos a visitantes e profissionais da área. A maior feira dedicada ao setor hospitalar acontece todos os anos e traz lançamentos de mais de mil empresas brasileiras e de outros 35 países. Tecnologia em prol da saúde. São muitas as novidades. Um leitor de ondas cerebrais que funciona através da concentração e é capaz de movimentar equipamentos eletrônicos. E ainda um robô de telepresença que auxilia e apoia a unidade de saúde à distância. A tecnologia ajuda, inclusive, quem não suporta aquela sensação gelada do ultrassom. Esse aparelho, produzido pela RMC no interior paulista, na cidade de Amparo, é um aquecedor de gel. E graças a ele, aquele desconforto do gelado dá lugar a uma sensação muito mais agradável. A RMC, Geoclínico, é uma empresa que existe há 14 anos no mercado nacional e internacional. Exporta seus produtos para países da América Latina. É o único fabricante que possui dois certificados de qualidade ISO Internacional. Ricardo Godói, diretor executivo da RMC. Ricardo, conta pra gente um pouquinho mais desse aquecedor que é revolucionário, né? Ainda bem, graças a Deus, que ele existe. Como é que ele foi criado? Por qual finalidade? Sim, esse aquecedor foi uma necessidade de mercado. O pessoal reclamava muito. O gel é muito gelado. E aí nós desenvolvemos esse aquecedor a seco, ele aquece homogêneo aos três recipientes. E ele pode aquecer tanto o gel, o creme, o óleo ou a água. E ele tem também uma propriedade muito interessante, que é o termostato de segurança. Ele é um aquecedor inteligente. Então, quando ele atinge determinada temperatura, ele liga e quando ele cai, temperatura mínima, ele religa novamente. Ele fica liga e desliga. Então, ele não tem o problema de estar dando aquecimento. Ele pode ficar ligado o dia inteiro? Sim, sem problema nenhum. O carro-chefe da RMC é o gel, né? Fala um pouquinho desse gel. Quais os diferenciais dele? Isso. O nosso gel, ele tem uma propriedade interessante, que ele não contém sal e nem álcool. O sal e o álcool, ele é condutivo, porém ele é corrosivo nos equipamentos. E também ele não escorre, né? Ele não deixa aquele... Às vezes tem alguns gels de baixa qualidade, que a partir do momento que você aplica, o próprio calor começa a escorrer. Incomoda. Incomoda demais. Então, o nosso gel, ele tem essa característica. E não deixa também aquela sensação grudando. E muito pelo contrário, ele hidrata a pele. Agora, vocês são líderes do mercado de estética, né? Também. Agora, conta quais são os produtos que vocês têm nessa linha? Bom, nós temos o Geomega. O Geomega, ele é um produto que foi desenvolvido para redução de medidas, gordura localizadas, né? Ele tem teste de eficácia em laboratório, comprovando isso. Reduz mesmo as medidas? Reduz mesmo, isso. Pode ser utilizado com equipamento estético ou simplesmente numa massagem. E também pode ser utilizado na iontoforese, né? Então, ele é um gel polarizado. E o gel para radiofrequência? O pessoal que é da área de estética conhece bastante esse produto. Ele é um produto que ele veio para não deixar queimar a pele da pessoa com o uso de radiofrequência. Então, ele é um gel que ele suporta as altas temperaturas. E esse outro gel também criado para a segurança do paciente, que passa por aquele procedimento que as mulheres tanto gostam, que é a criolipólise, né? A membrana. Vocês criaram a membrana, né? Exatamente. Essa nossa membrana é um lançamento aqui da feira. É um produto que a gente, desde a gente pensou do detalhe para estar abrindo essa membrana, aplicando ao corpo da pessoa. A segurança que ela traz na aplicação junto da criolipólise. Então, ele não deixa queimar a pele da pessoa. Então, ele foi um produto muito tempo trabalhado. Ele tem registro na Anvisa como produto para a saúde. Fala um pouquinho da bolsa térmica de vocês, que eu sei que também tem vários diferenciais aí. Essa bolsa térmica, ela foi pensada para uma aplicação de quem, às vezes, está com uma dor nas pernas, no abdômen, nas costas. Essa bolsa, ela não congela. Você pode colocá-la no congelador e ela não congela. E também ela pode ser aquecida no micro-ondas. Então, você trabalha com ela tanto quente ou fria. E se tratando de dor, a Essencial Cosmético também tem o Sem Dor, que agora deu uma repaginada na embalagem. Tá linda? O produto internamente é o mesmo. Quem já conhece o Sem Dor, sabe dos seus benefícios. Ele tem extrato de anica, que é um anti-inflamatório. Ele tem mentol, que é refrescante. Ele tem óleos essenciais. Então, enfim, ele tem vários ativos que proporcionam esse bem-estar. É tanto para a contusão, quanto para aquele que vai se exercitar e já vai se preparar para isso, para ativar no corpo, né? Positivo. É isso aí mesmo. Então, ela pode passar e a pessoa já consegue fazer sua atividade ou quando também está terminando uma atividade. A gente aconselha para as duas partes. O que a RMC reserva para o ano de 2017, finalzinho, 2018? Tem mais alguma coisa aí para você falar para a gente? Sim, sim. Vamos lançar agora, daqui a um mês, máximo dois meses, um gel lubrificante íntimo. É um gel para exames ginecológicos. Então, esse é um gel que o pessoal está aguardando muito e ficou muito bacana também o produto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.